Isso aí pessoal do Youtube, obrigado nos meus vídeos Hoje eu vou fazer um review da Poison Serpente Então, vamos lá Primeiro eu vou começar mostrando a chavinha dela É um vermelho Uma chave vermelha A cremoleira dela é preta O lançador é azul Já colei o resíduo do Face Bolt aqui Agora vamos às peças O performance tip dela é... Eu não lembro o nome, mas acho que é semi-reta É bom pra defesa O spin track dela é esse, que eu também não lembro o nome, acho que é SW145 Já colei os adesivos Quebrou aqui, como vocês podem ver, de tanto tacar de longe Eu descobri um segredo esses dias desse spin track, ele pode sair, olha Sai... Sai... Essa parte... Aqui... Daí fica só isso aqui, mas eu não entendo o motivo porque... Não ganha... Não ganha... Não ganha... Nada de bom Não ganha nenhum status Nem nada do tipo O meta wheel dela é o Poison É bom... É bom pra absorver ataques Mas... Pelas minhas próprias experiências eu conclui isso Porque... Em vez de... Quando ela tá lutando contra mim É a Lidrago Em vez da Lidrago pegar o poder dela Ela pega o poder da Lidrago E ela gira mais forte Bem sujo o meu Metal Wheel O Clear Wheel dela é... É o Serpent Um verde bem bonito, translúcido E o Face dela é o Serpent também Aqui... Não sei se dá pra ver... Calma aí... Deixa eu tentar focar É uma Serpent A Vale Agora eu vou montá-la Vou dar um pause no vídeo Depois eu volto Aí pessoal... Voltei E aqui está após um Serpent Montada Vamos agora para o teste dela Então pessoal... Esse foi o vídeo de hoje Vou... Pedir pra vocês... Por favor... Para me ajudar... Ajudar a divulgar o canal Clique em gostei Ali embaixo Favoritem o vídeo Ali embaixo também E se inscrevam no meu canal Tudo isso vai ajudar na divulgação No meu canal Eu vou ficar mais famoso Vou... Ganhar mais dinheiro Não... Não vou ganhar dinheiro É... É... Eu vou... Comprar novos Beyblades Se meu canal ficar... Tiver dando certo E eu comprar novos Beyblades Para fazer novos reviews Para vocês... É isso aí galera... Até a próxima... Falou... Tchau... 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 Tchau...